Bora lá galera, olha aí, depois de toda essa treta aí, Mike Tyson que vai lutar com o Jake Paul, né, logo mais Só que Mike Tyson, galera, todo mundo já conhece, né, a lenda aí do boxe E o Jake Paul nem tanto, né, mas ele já fez algumas lutas, olha, tô trazendo essa luta aí Do Jake Paul vs Anderson Silva pra gente ver um pouquinho, vocês analisarem e dizer Se ele tem chance realmente de lutar e vencer Mike Tyson, tá Então vamos ver os melhores momentos dessa luta aí galera, vamos lá, tá aí o Anderson Silva E aí agora o Jake Paul entrando, vamos ver como é que vai ser o desenrolo dessa luta, tá Eu quero que você deixe os comentários de vocês aí, depois de assistir essa luta Se o Jake Paul realmente tem chance ou não, ou é uma ilusão, olha Mesmo o Mike Tyson tendo aí, se eu não me engano, 30 anos a mais do que o Jake, né Então quando o Mike Tyson tava lutando aí, o Jake Paul provavelmente tava engatinhando Talvez nem nasce do Eric, então faça essas contas e deixe os comentários também se vocês souberem Tá, galera, então vamos lá, com os melhores momentos aí, o primeiro round E aí tá a movimentação, tá Jake Paul indo pra cima do Anderson, antes de fazer uma esquivazinha Opa, agora uma galinha direta potente Tenta mais uma investida, o Anderson Silva indo pra trás Tenta ali um jab, jab, double jab, jab, né E o Anderson ali se defendendo Agora vai pro clinch E aí Termina o primeiro round e observem esse golpe Pegou ali em cheio, hein É exatamente isso que o técnico ali É Estão ali orientando e tem que cuidado aí com esse Com esse swing aí E agora O Anderson Silva tenta mais uma investida Não consegue agora levando ele pras cordas ali Tá não castigada Olha aí, mais uma vez aí E o Jack andando pra trás O Anderson Silva ali mandando alguns golpes ali Ele se pega, galera Opa, o Jack mandou um jab aí no vácuo E o Anderson ali sempre procurando a luta Levando ele pras cordas Olha aí a movimentação, novamente Anderson de guarda baixa, né Provavelmente estratégia, né Como sempre Passou em cruzado no vácuo Né E vai deixando os comentários de vocês aí Galera, o que é que vocês acham, tá O Jack realmente tem chance de ganhar do Mike Tyson Olha só Ah, mas o Mike Tyson 57 58, alguma coisa desse tipo E, ou seja Mas diz aí O que é que vocês acham mesmo assim Vai cansar No segundo round Se passar pro segundo round O Mike Tyson não tem chance Só tem chance no primeiro Tá Então Olha só aí O Anderson Silva fazendo suas graças E olha lá O Jack mandou aí Pegou ali Meio que Raspando ali no rosto Mas Perigoso, hein Tem que ter cuidado O Anderson Termina Mais um round aí Volta pra luta E olha aí Trabalhando aí a mão O Jack manda Mas sempre tem resposta Do Anderson Sempre procurando a luta O Jack ali Usando a esperteza De tá clinchando Pra parar o ataque Ele tá sendo esperto E o Anderson ali Bem tranquilo Trabalhando ali Seu boxe Opa Pegou ali, hein Galera Muito bom Então Até o momento, galera Eu acho que o Anderson Tá indo melhor nessa luta Sempre procurando a luta Levando pras cordas Sempre aplicando bons golpes Uma saraivada ali De socos Mas agora O Jack Começa a reagir, né Pode ser que seja Estratégia Mas O Anderson Sempre indo pra cima Sempre Socando Trabalhando ali o boxe Termina aí mais esse round Eu acho que o Anderson Tá melhor na luta Mas Deixe o comentário de vocês aí Tá, galera Luta é luta Agora aí o Jack Agora tentando ali Acertar alguns socos Sem muita eficiência E o Anderson Agora indo pra cima Devolvendo Uma luta boa Equilibrada Mas É O Anderson Vem levando vantagem Mas o Jack Também não está morto E vem aí Atacando Clinchando Sempre que pode Manda agora Mais uns dois golpes Ali Passando o vato E Mais uma vez Tento clinch Anderson Silva Manda ali Uma combinação O pão cruzado Que se pega O gancho agora De direita Ou seja, galera São apenas Os melhores momentos Estou colocando aqui Pra não ficar muito extenso Pra gente Estar podendo Analisar Um pouco Do jogo Do jackpot Né, galera Então Vamos ao intervalo Olha ele Agora vai pra cima Do Anderson Ali batendo Né Eu acho que ele se expôs Um pouco Abriu a guarda Poderia ter entrado Em golpe ali Mais contundente Mas Faz parte O Anderson Do boxe Também Tem pouco tempo Né O jogo dele Era MMA E uma coisa Não tem nada a ver Com a outra Né Ah, mas ele usa as mãos Cara Mas é totalmente diferente Né Então O jogo do boxe É totalmente diferente É mais simples E mais complexo Ao mesmo tempo Né Porque São golpes simples Mas Você não pode usar Quebra Não pode usar chute Então Se torna Mais complicado O cara que tá acostumado A usar Todas essas armas Né Olha só Entrou mais um Cruzado ali No Jack Né E É aquela coisa Né galera Nesse momento O Anderson Ainda vem Levando essa vantagem Aí na pontuação No meu ponto de vista Né Mas Vamos ver aí Como é que vai ser Aí No decorrer da luta Né Vamos voltar aqui Pra luta novamente Vamos ver O dia que é agora Andando ali Mais uns golpes Opa Tenta ali Um gancho Não conseguiu Agora Joga ali Mais uma Uma sequência De golpes Na minha destura Tentando acertar o queixo E Anderson Silva Devolvendo aí Como sempre Indo pra cima Procurando A luta Mas só que aí Tem aquele problema Né Quando você vai Muito pra cima Você se expõe também Olha só Entrou aí Diretaço Né Aí entra um gancho Ali Então Uma luta boa Luta equilibrada Né Qualquer um pode Tá derrubando aí Se acertar uma mão Né Se entrar uma mão Se acertar uma mão Como dizia Bambam Né Olha aí Mais uma sequência De golpe boa Galera Galera Do Jack Ele joga um jabzinho Mas o senhor Manda ali Um cruzado De um vácuo Manda mais outro Jack Tenta acertar ali Cintura do Anderson Luta movimentada Luta boa Tenta agora Vai meter uma guilhotina É Opa aí Agora nas cordas Novamente O Jack Tentando ali Sobreviver Nas cordas Anderson Silva Sempre andando Pra frente Sempre andando Pra frente Tá Então É isso Observa aí Boa combinação Do Jack Aí Né Galera E aí Mandou duas Na linha de cintura Ali Uma no rosto Olha só Muito boa A luta Deu um equilibrado Olha só Ele também Escolhendo o Anderson Então agora Anderson Tenta ali Uma sequência De socos Ali no Jack Jack indo Pras cordas Muitos socos Tentando pontuar Pelo menos Manda ali Uma saravada Entrou ali O cruzado Agora em Anderson É o que eu falei Galera Quando você bate Muito Vai muito Pra cima Você se expõe E isso É perigoso Entrou aí O que o povo Sentiu aí Balançado Do Anderson E agora Tenta ir pra cima Tentando o nocaute Né Mas o Anderson Silva Continua Andando pra frente Né Não diminuiu O ritmo Continua Uma luta dura Luta boa Os dois lutadores Aí Estão de parabéns Né É aquela coisa Né Toda luta É uma guerra Né Galera Olha só Saraivada Aí Jorge Novamente O Anderson Silva Sempre pra cima É isso Galera Né O que é que Vocês acharam Aí O Jack foi bem Nessa luta Contra o Anderson Silva O que é que O que é que vocês acham Ele tem chances Reais Contra Mike Tyson A lenda do boxe O cara que derrubava Seus oponentes Geralmente no primeiro round No início do primeiro round Então se descarra Esperando a madrugada Pra assistir as lutas E olha aí Vitória do Jack Paul Diz aí o que é que vocês acham Eu acho que foi por conta Desse knockdown Né Mas Sei não O Anderson Silva Tá vindo muito bem Deixa os comentários De vocês Se inscreve no canal Tamo junto Sanda Vai